Caxias. Mas ele congelou. Um ele fez assim. Já mostrei pra vocês, né? De pé. Um ele fez assim e o outro ele esticou o bracinho. O goleiro tem que ir na bola. Nos dois ele não foi na bola. Como também não me desceu o passarinho. O gol aos oito minutos perdido pelo Edenilson. Não me desceu. Aliás, com todo respeito, Edenilson, tu é muito pé frio, né, cara? Tu não é vencedor. Tu não é de botar faixa, né, Edenilson? Não é, mas é verdade. O Edenilson é um baita cara. Eu conheço o Edenilson, mas não bota faixa. Aí é brabo, né? Anderson Lopes. Não, não vou jogar a Série B, não. Esqueçam. Não vou. 91 eu conheci o inferno. 2004 me levaram pro inferno de novo. 2021 quase me mataram no inferno. Eu não. De novo eu não vou pra Série B. Me botem numa camisa de força. Me levem pro hospício. Me levem pra uma... Mas pra Série B eu não vou. Me levem pra onde quiser, mas pra Série B não. Tá definido isso. Não vou. Não vou. Natan Riboli. Farid tá doido já. Marlon Silva. Tão matando o nosso imortal. Rafael Prates, Farid... Aí pulou. Eu não consigo ler. O cara ia perguntar do Arezzo. Agora nunca mais tu acha. Aqui, ó. Rafael Prates, Farid, que acha sobre Matias Arezzo do Granada, da Espanha e de Miguel Monsalves. Miguel Monsalves é um meia contratado errado. Era pra vir o volante e eles estão trazendo um meia lento do Independiente de Medellín. Segundo algumas informações são os novos reforços do Gré. Bom, sobre o Monsalves já respondi. Sobre o Arezzo, ele tem uma indicação do Luizito Genes Soares, mas até aí o Carbajo também teve e não tá jogando, né? O Arezzo, 21 anos, promessa uruguaia. Será que se fosse tão bom não estaria na seleção uruguaia? Não sei, vamos ver, vamos esperar. Vamos esperar. Parou, secando, não sabe o que é. Tiago Silva, Farid, o Grêmio é gigante, não vai cair, já vou cravar o rebaixamento de Corinthians, Fluminense, Atlético-Oenense e Cuiabá. Saudações celestes, torcedor do Cruzeiro. Tiago Silva, grande Tiagão. Ricardo Falcão, Farid, Gabigol, cai bem no Grêmio. É, mas 2 milhões de reais por mês, não. Olha o torcedor do Juventude aqui, Passarinho. JCS, Caxias 88. Tem que subir o Beto ali, senão não consigo ler. Sou torcedor do Juventude. Onde estão o Kaique e o Zé Marcos que foram contratados pelo Grêmio no Galchão? Eu não estou sabendo disso. Zé Marcos? Quem é o Zé Marcos? Ah, tá. Ah, tá. Bruno Oliveira, boa noite, Farid, sou de Minas Gerais. Tem que cuidar, viu, meu amigo, para não tirarem o Roger e o Paixão daí. É, um de olho no Roger e no Paixão. O clube aqui da Beira Rio. Bruno Oliveira, boa noite, Farid, sou de Minas Gerais. É verdade que a cada 10 gaúchos, 7 são gremistas? Abraço de Minas Gerais. a mais pura verdade. 70% do Estado é composto de gremistas. 70% do Estado é composto de gremistas três vezes. 70% do Estado é composto de gremistas. Henrique Franco, Farid, a Série B te aguarda. Não, não vou para a Série B. A Série B te aguarda. A Série B te aguarda. A Série B te aguarda, a Série B te aguarda. 100% do Estado